...este segmento... Está ruidoso. Só podem ser influências vindas do Norte. TV! I, 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 I... Mas que é isto? Boa tarde, do Cienso Paulo das Rúlias, bem-vindo mais ao um grande jogo do Bacuola de Viva e Fica. Quem não... É foda-se o som no ar, não sobe no ar, preste desculpa? Regi, preste desculpa... Hum, desculpa... Antônio Lima, está a pagar as cartas de estou com o homem? Estou a ficar do Lima. Claro que já paguei aqui as cartas do Louro. Ah, claro... Ainda há pouco eu sei o que eu não sei, governava... ...seu Luís Fui Piedera... E desculpem, estamos no ar, estamos no ar. Sim, sim. Há mal que mandá-la embora. Manda embora. É a bola. Que que é a bola? Que que é a bola? Não sei, há um cara que se pegou aqui, mas... É lá! É impressionante como está este estádio, reparem. Cheíssimo. Chei para este ovo. Lá está, é impressionante. Olha, caralho, deixa-me andar aqui, caralho. Epá, foda-se. Seus jogadores, isto é muito fácil. Se isso correr bem, logo no balneário falamos dos três, está bem? Não se faça nada. Está bem, está bem, Nuno. Olha, esta moeda, estás a ver? Eu faço magia. Olha, magia, onde está a moeda? Não está aqui. Está bem, olha, tu. Tchau, mas que isto. R$. R$. R$ R$ Rodrigues! ? ? ? ? ? Música Carrapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap E começa a partida da sua história espetacular! Pela bem bolonense, vou jogar muito defensivo. Para que o Bifica está a defender muito bem. Olha para este lance. Não chega lá, é impressionante. Lá está, excelente. E lá está, lá está, a primeira falta. A primeira falta, a favor do Benfica. Começa o árbitro a correr para trás. Como já sabe, o Benfica vai atacar. Repara, repara neste tapé. Repara na baliza. Olha como é lá batendo a bola. Olha que é fabuloso, pá. É fabuloso que a bola botou para o outro lado, pá. Lá vem o Benfica. Olha o nosso... Olha o cruzamento! Olha o tremendo do Benfica. Olha a boicosta. Olha ele! E vai a tremendo da boicosta. Olha o Capitão do Benfica. Um homem que amanhã lá movi-lo às costas. Olha o que precisa estudar. Vamos ouvir o nosso álbum como outro. Olha o cruzamento! Mas que frego! O Benfica está em alta. Ah, mas é caladinho, pá. Olha lá está, a penalti, pá. Penalti! Cuidado! Cuidado! E lá vai. Rui Costa no cruzamento. Lá vai. É impressionante. Lá está a balança para o Luísão. GOL! 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 Toma, papa! Vai! Toma! Ai! GOL! É um grande golaço do Luísão. Luísão já não marcava um gol assim. Vai há cinco dias! O Benfica! Toma, Camacho! Toma, Camacho! Não é tão bonitinho! Mas a volta do jogo lá é o Bolenesso. O Bolenesso é... Repara! Repara que o Bolenesso está a fazer um jogo muito alto de jogo. O Bolenesso está na primeira divisão. Olha que grande forma! O que é isto? A escada não está para o jogo. 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 O Bolenesso passa por um... É muito franquinho. 2... Não está ali o gajo! É impressionante! É impressionante este lado! Ah, já dizem que não toca não! Então o gajo está ali... Eu quero... Eu quero que telefonas para a Liga! Ah, meu Deus! É o da conduta! Qual é a tua opinião? Que frigo! Caralhado, pá! Teste a barba hoje, miúdo! Está muito bem feita! É uma equipe de equipa! Gosto muito de ti, pá! Olha o gol livre! É GOL! 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 Olha a festa, pá! É GOL! É GOL! É GOL! É GOL! São os nossos sócios a vibrar... Os sócios do Benfica a vibrar... É GOL! É GOL! É GOL! É GOL! É alegria no estádio! Portugal está todo contente! Que grande a GOL! Olha para isto! Que grande a GOL! Qual é a tua opinião sobre este GOL! Mas que... Não vi, por acaso não vi! Mas para mim está fora de jogo! Está calado, Alvaro Conduto! Não diga a dizer! Quem é este é GOL! Quem é este é GOL! É GOL! É GOL! Nunca vi um golo destes, pá! Nunca na minha vida! Que espetacular! Portugal está contente! A equipa do Benfica está contente! Rápai! Rápai! É GOL! É GOL! É GOL! É GOL! É GOL! É o final, Jorge... Não está mais contenta! Abra as pernas, faz força! Faz força! Anda! Venham-Venham-Venham! Vocês estão me arrebentaram! Ah! Eu não sou o pai! Eu não sou o pai... Repetição demasiado rápida! Para mim é um menino, pá! Para mim é um menino! Está cá, Jorge! Jorge! Ando cá! Quem é que vai ser o pai, pô! Acho que penso que... Vamos terminar! Acabou principalmente agora a partida um bocadinho mais cedo até porque já estava a chatear. E assim sempre a mulher a falar aqui com este gajo, que até é grande. Boa noite, senhor grande. Parece claro, depois desta vitória que o seu clube fez, uma grande partida, e estando acima aos próximos no quarto lugar, que dá acesso a sonhar com a Liga dos Campeões. Não é assim? É verdade. É verdade, eu penso que fez uma grande partida. O que circula no futebol, para além da bola, é que Zeca, o jogador do clube, diz que você é um extraterrestre. Pô, isso é uma grande sacanagem do que eu estou fazendo comigo, com a minha parçoa, porque eu tenho família, cara. Sou um cara competente no Brasil, penso que a minha mãe não é nenhum extraterrestre. Mas o seu pai é extraterrestre, não é? Não, não é mentira, isso, cara, não é verdade, pô. Se querem brincar comigo, têm que brigar, vamos lá para fora, cara. Eu sei judido, cara. Queria saber se a TV pode ir com o seu olho. Não vou em nada. E acabamos assim a entrevista com o Etia, que não deixa de ter prazer. Foda-se, caralho, puta, foda-se, caralho, olha, diz ao gajo, cara, vir para aqui, que eu conheço esta rua muito bem, pá, ali, ao lado do gajo que está a ser a criança, diz-lhe, vai lá, diz-lhe para estacionar aqui, diz-lhe. Oh, tu, estaciona aqui, aqui, pá, não é ali, é aqui, ali, já não sei, olha, estaciona para aí. Peril, 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 em nome do luxo de Vieira, ganhamos, ganhamos, sou um lombão. E já agora, silenciadores.